O que as escrituras dizem sobre é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Solta a vinheta! 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 Sete, e Sete teve a sua descendente, a descendência que nós temos hoje na terra não é baseada em Caim, mas baseada em Sete, então é isso, Caim infelizmente não agradou a Deus, a oferta que ele tinha a dar a Deus, ele infelizmente não deu a melhor oferta, nós temos que dar a melhor oferta para Deus, pense nisso, quero entender se você ter ficado com a gente nesse vídeo maravilhoso em que você pode aprender um pouco sobre a história de Caim, quem foi, com quem ele casou, as histórias que existem sobre ele, é muita coisa, né gente? Aguarde que nós vamos ter muito mais vídeos de curiosidades com perguntas que são essas que muitos não têm resposta, é isso aí, tchau gente, um abraço!